Fabiano, coloca pro Luiz Fabiano, lance é gol! 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 Reinaldo com Luiz Fabiano, devolveu pro Reinaldo. Luiz Fabiano bateu! Fábio! Gol! Gol do São Paulo! É derrubado Henrique. Marcelinho bate, Rogério! Gol! Gol do Vasco! Marcelinho com a sua marca, com o seu registro. Luiz Fabiano dominou, saiu da marcação, foi pra dentro o Wellington Paulo. Fez a falta e vai tomar cartão o Wellington Paulo. Rogério Senna e Ricardinho. Rogério bate, a bola desviou! Gol! Gol do São Paulo! Rogério Senna... Se afirma um pouco maisубco não foi o tempo!